Portugal tem dois vice-campeões do mundo em wakeboard amador. Com vários estrangeiros em competição, Francisco Lopes na categoria de Masters e Bernardo Branco nos Men's One conquistaram o segundo lugar do pódio. Estou super feliz, dadas as circunstâncias então não podia impedir mais, tive uma semana passada muito difícil, sempre em fisioterapia sem saber se conseguia competir, estou super feliz, óbvio que uma pessoa consegue uma pequena vitória que é sempre um bocadinho mais, adorava ter ficado no lugar mais alto do pódio, mas obviamente estou muito feliz por sequer ter competido e por ter feito o que fiz. Estou super feliz, estou super contente, não tenho nada a provar a ninguém, mas quis provar a mim próprio que ainda conseguia fazer o wakeboard ao mais alto nível e acabei por ficar com o segundo lugar que foi ótimo. Ter aqui o Mundial em Portugal é especial? É ótimo, estar aqui a dar uma entrevista, estar a ver o Sean Watson ali, a Dallas Friday ali atrás, os top mundial aqui no nosso lugar, no nosso paraíso, é uma maravilha, é ótimo. Esta sexta-feira já entraram na água vários atletas profissionais para as provas de apuramento para o último dia do Mundial. Arley Clifford vai estar na grande final deste sábado, ele que nesta altura é o número um do mundo. Estou bastante emocionado para amanhã, definitivamente vai ser um pouco difícil de rodar, é o maior evento do ano do mundo, e todos os melhores wakeboardos estão aqui, então vai ser um bom dia. Estou super feliz de estar aqui em Portugal, é bonito aqui, o Serrini é ótimo, o lake é ótimo, as condições são boas e vai fazer uma ótima competição. Do you think that tomorrow you will be the World Championship? Yeah, sure hope I come out with the World Championship tomorrow, but I know you never know, everyone's riding so well, it's gonna be tough. Este terceiro e penúltimo dia do Mundial fica ainda marcado pela inauguração do primeiro Cable Park da Barragem de Castelo de Bod. Esta é uma forma mais económica de fazer wakeboard. Vamos perceber porquê. A instalação de cables muda de uma forma drástica o acesso do desporto às pessoas. O custo baixa para um sexto, imagina-se, do seu custo normal para um utilizador. Esta estância, digamos assim, serve para criar essa infraestrutura, para dar esse acesso, e nós costumamos dizer agora para democratizar o acesso do desporto aos portugueses. De facto há talento, é só dar-lhes as coisas e eles vão, sem sombra dúvidas, começar a surpreender o mundo. Quem vai certamente surpreender o mundo são os wakeboarders e wakeskaters que entram na água este sábado, o dia de todas as decisões, o último dia deste campeonato do mundo.